Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram o projeto que aperfeiçoa a lei estadual que criou o programa de prevenção ao assédio nos transportes coletivos do Estado. A proposta do deputado Atila Nunes quer incluir a realização de campanhas educativas com o nome Meu Corpo Não é Público, além de treinamento dos funcionários das empresas de transportes para que saibam como agir no caso de abuso sexual contra mulheres. As imagens das câmeras e sistema de GPS dos veículos deverão ser disponibilizados para o reconhecimento de assediadores e usados para a realização de denúncias. Empresas que não se adequarem às regras poderão ser multadas. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. O fato da mulher que é assediada ter imediato acesso às câmeras do ônibus. Porque hoje o que acontece? Uma mulher assediada tem que pedir à justiça, para a justiça autorizar a empresa de ônibus ceder as gravações do que aconteceu dentro do ônibus. O governo pode ser autorizado a repassar os 50% destinados ao Estado na divisão do IPVA para o município gerador do imposto que tenha decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência. É o que diz a proposta dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e da deputada Lucinha. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. O que nós desejamos é que os municípios que decretaram emergência em 2022, e aqui no Rio de Janeiro foram 17, além de Petrópolis, por duas vezes, infelizmente 16 municípios do noroeste fluminense, que o Estado possa renunciar a sua cota parte de 50% para esse mesmo Estado, com esta renúncia, investir no município que originou essa cota parte, que nasceu desse município. Votada a proposta que autoriza o governo a disponibilizar kit de higiene diferenciado nas unidades prisionais e socioeducativas femininas. O kit deverá atender as necessidades de cada interna, oferecendo, por exemplo, escova, creme dental, absorventes íntimos e sabão em pó. A quantidade no kit deverá ser suficiente para um mês. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. A questão de dignidade humana, de responsabilidade da sociedade e do Estado levar essa dignidade a todas as pessoas, no caso, os absorventes íntimos. Analisado o projeto que permite a emissão de atestados médicos digitais na rede hospitalar pública e privada do Estado. Médicos que atuam em consultórios no Estado também podem ser autorizados a emitir o documento, que deverá ter certificação de órgãos oficiais. A proposta do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovada e segue para a análise do governador. E pode ser criado o programa estadual Primeiro Aleitamento, que irá contar com a participação de profissionais da área de saúde do Estado que irão ajudar e orientar mães sobre armamentação. O programa deverá ser implementado na rede pública de saúde e em hospitais e clínicas conveniadas com o Estado que realizem parto. O projeto do deputado Jair Bittencourt foi aprovado em primeira discussão. Votado o projeto que altera o requisito de formação para agentes de segurança socioeducativa, criando a necessidade de nível superior para poder desempenhar o cargo no sistema. A proposta do deputado Bruno Dauaire quer ampliar a qualificação dos agentes públicos que ficarão em contato com adolescentes em conflito com a lei. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. A gente quer qualificar, trazer mais qualificação para o Degase. O Degase passa por um processo de sucateamento muito grande. A gente tem visto aí repercutido nas grandes mídias recentemente assassinatos de agentes de segurança socioeducativa. E o que a gente quer é melhorar o salário deles, dar mais qualidade do trabalho para que eles não precisem mais passar por todos esses empecilhos que eles têm passado na profissão. A LERJ votou o projeto de lei que concede anistia administrativa a ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados ex-ofício que faziam parte da corporação entre os anos de 1998 a 2000. Com a aprovação do projeto, fica assegurada aos anistiados a reintegração nos respectivos cargos públicos que ocuparam até a data da exclusão. Ainda de acordo com a proposta do deputado Felipe Poubel, a reintegração deverá ser feita sem onerar a Fazenda Pública e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. Esse projeto de lei tem por objetivo corrigir uma injustiça feita com 57 bombeiros militares que deram ingresso na corporação entre 1998 e o ano 2000. É uma covardia excluir ex-ofício de maneira irregular os mesmos após 10 anos de carreira. Se colocar em dúvida um concurso público, por que só quase 15 anos depois excluir esses guerreiros que estavam salvando vidas no Estado do Rio de Janeiro? E na primeira sessão extraordinária do dia, foi aprovado o projeto que determina a convocação de todos os aprovados em concursos públicos da área de segurança pública para a realização do teste de aptidão física. A proposta dos deputados Marta Rocha e Rodrigo Amorim tem o objetivo de acabar com a cláusula de barreira, que impede candidatos aprovados, além do número de vagas estabelecidas em edital, a participarem das próximas etapas do concurso. O projeto agora segue para a análise do governador. O edital, ele limita o número de pessoas que vão poder fazer o exame de aptidão física. E o que esse primeiro projeto faz é dizer que todos aqueles que foram aprovados imediatamente façam o exame de aptidão física. O que a gente pretende com isso? Deixar todos preparados para a oportunidade do chamamento. E para beneficiar todos os candidatos aprovados em concursos públicos do Estado, a Alerja aprovou o projeto que acaba com a cláusula de barreira. A convocação deverá acontecer durante o prazo de validade de cada concurso e quando for comprovado déficit no quadro de pessoal. O texto agora segue para a análise do governador. Enquanto houver vagas, enquanto houver a duração do concurso público, não será permitido realizar um novo concurso público antes de chamar todos os aprovados. Então, eu fiz um concurso para 100 vagas. No meio do caminho surgem 20 vacâncias em razão de falecimento do servidor. Em vez de fazer um novo concurso, chamar aqueles que estão no cadastro, reserva, imediatamente. Então, a gente acaba com a cláusula de barreira. Crianças e adolescentes do Estado que ficaram órfãos durante a pandemia de Covid-19 ou que perderam pai ou mãe em desastres naturais, poderão ser beneficiados pelo Super RJ. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha quer assegurar o desenvolvimento desses jovens e auxiliar os tutores legais. O valor concedido pelo programa é de R$ 200, com adicional de R$ 50 por filho menor, mas com limite de dois filhos. O auxílio será concedido a pessoas que moram no estado do Rio e que estiverem em situação de vulnerabilidade social ou enquanto durar o período da pandemia do coronavírus. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Essa crise se agravou e trouxe uma orfandade muito grande de crianças e adolescentes que perderam os pais irresponsáveis, ficaram absolutamente desabrigadas. Então, esse é o primeiro inciso do projeto de lei da deputada Lucinha e meu, que é contemplar esses órfãos da Covid. Mas surgiu um outro fato grave, que foi a calamidade pública, que se abateu em muitos municípios, em especial em Petrópolis, que também fez muitos órfãos, porque dizimou famílias inteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho